Música Gente, olha que coisa linda que eu ganhei da minha linda Ela disse que ia me trazer tapioca Ela trouxe... Eu tô toda arrepiada Tinha que vocês virem te arrepiar Essa pessoa aqui, ó Ela me deu uma vida Ela me trouxe três tapioca Ela me trouxe uma alegria pela vida Tá vendo? E tinha uma frase Espalha a frase, né? Espalha a alegria pra onde você tá Eu acho que era isso Meu Deus, só de mim Eu tô feliz Eu tô fumado, maluca A outra... Tu não fala, viu? Só tem dele